No princípio era a música, e a música fez-se ouvir Por ela eu soube que viria a existir, os povos falaram através dela Por ela a dança existiu, o sofrimento tornou-se fado, um novo amor se construiu As lágrimas tornaram-se, poesia de esperança, o amor tornou-se mais bonito Na sua voz de criança, os que partiram te conheceram, chegavam te vinham conhecer Deste sentido há vidas, que começavam a morrer, sempre menos profundos, em doses inconscientes Eu chamei a música, ela veio e amamos-nos, mutuamente desde então O som da liberdade está no meu coração, essa relação que não se compreende a nível da razão Nem eu sei como compreende infinidade de vibrações positivas, verdades vivas, mensagens progressivas Música pro sol que nasce Música A letra da música que nunca cantei, veio minha boca na primeira vez que te encontrei E eu não me conhecia tão bem, e tu soubeste refletir aquilo que os olhos não veem Puseste cá fora sentimentos que a alma desconhecia, tornaste-te na luz do meu dia Desde então quero dizer palavras que tragam o mínimo de esperança Palavras que sejam como pão, pro estômago da criança Palavras que sejam a literatura preferida dos jovens estudantes Palavras apaixonadas como as juras de um casal amante Quando escrevo sou meu próprio professor, meu próprio confessor Uma alma solidária, expressando seu amor quando canto A dor trespassa a minha voz, sou o som dos passados, o fugido do Leão feroz quando ouço música, eu sou o mundo e ele vive em mim A língua não importa o que ela comunica assim Tristeza ou alegria, revolta ou poesia O amor elevado ou a beleza do dia Música é O paraíso da alma Ao som da harpa O rei Saúl se acalma Música Mayanda Música Mayanda Música Música pro sol, música pra alma, música no carro, música na cama, música dance Música sem fala, minha música não é street, sou macho do tipo sala Nas calmas, o acuto é boa onda Ela e Mayanda fazem um som que vos bonda As levadas mais tranquilhas, as poesias mais vilhas, trilha sonora pra vida O som da batida é tipo nada Boa onda nos ouvidos, o groove tá em casa Pros mais entendidos, as telefoninhas sola Ao plaque da tarola, fazer uma cena nice, música pro sol que nice Música 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 Música